Música Fazia muito tempo que eu já queria estar aqui no Vovôzinhos Grill E esse ano gente, o Vovôzinhos está completando 11 anos de sucesso 11 anos de um belo atendimento Uma bela refeição para você aí no dia a dia Como vocês já sabem, o nosso convidado de hoje Márcio e Daniel Estorato Tudo bom Márcio? Tudo ótimo Agora, passo para a sala de casa 11 anos de sucesso, Vovôzinhos Grill Como é que é a essência que deu certo? Realmente são 11 anos de sucesso, né? É, graças a Deus E acho que tudo quando é feito com muito amor, né? Com muita dedicação, tudo dá certo, né? Acredito que a receita nossa é essa mesmo Um belo atendimento Meu, uma grande variedade de salada Meu, carne, churrasco E também Aquele saboroso Aquele pãozinho de jálio, né Márcio? É, sem dúvida Um dos nossos carro-chefes aqui É o nosso churrasco, né? Trabalhamos aí diariamente com 15 tipos de carne Enfim, é um dos grandes carro-chefes nossos Gente, agora eu quero saber um pouquinho Com o Daniel aqui Que com certeza Está sempre à frente Dos negócios Do Vovôzinhos Grill Daniel E dividir o trabalho com o seu irmão Como é que é? A gente se reveza, né? Atendimento Compras Tudo Limpeza Conservação do restaurante A gente se divide bastante Nas tarefas, né? Para não sobrecarregar todo mundo, né? E quantas pessoas você chega a atender aqui Praticamente todos os dias Aqui Hoje no seu restaurante? Há uma média de umas 300 pessoas Por dia É Contando clientes, né? É Funcionários do Do Davó Funcionários do Poupa Tempo Tem bastante clientes Uma média de uns 300 pratos mesmo Gente, 11 anos de sucesso Não são 11 dias Não são 11 meses A família também Ajudou bastante, né Daniel? É, no começo sim, né? Família foi tudo, né? No começo foi difícil É difícil para todo mundo no começo, né? Então A família ajudou Né? Até na parte de mão de obra Essa parte, né? Mas hoje, graças a Deus Já Já temos Bastante funcionários aí trabalhando Gente, é que nem eu falo A nossa amizade aqui Tudo começou lá em casa Eu estava assistindo uma televisão Com meu pai Com a minha avó Com a minha filha Aí de repente Meu pai e filho Estou querendo Sair para almoçar Aí Deparamos A propaganda do Vovôzinho's Grill Nós pensávamos Que estava sendo inaugurado O restaurante Mas não O Vovôzinho's Grill Já vem fazendo sucesso Aqui em Mugi Aqui no Hiper Da avó Há 11 anos Porque tudo começou Através por aí, né O Daniel Sim, começamos Aqui no da avó O da avó inaugurou E a gente inaugurou logo depois Estamos aí Completando 11 anos, né? E não esquecendo, gente O Vovôzinho's Grill Também é parceiro Nosso no programa TV Boca E no Dança Inês Marcio Agora uma pergunta E na parte de Rebezamento aqui Como é que é? É, no caso assim É questão de folgas Minha e do Daniel Trabalhamos assim Folgamos aos domingos, né? Então é um domingo sim ou não? Intercalados, né? E fora isso Todo dia estamos aqui É Faça chuva, faça sol Estamos aqui E não esquecendo, gente É O churrasco aqui Hum Olha só Vocês estão vendo aí de casa Olha que delícia Márcio As carnes aqui são Escolhidas a dedo Assim, trabalhamos com uma Uma Fazemos questão de qualidade Matéria-prima Matéria-prima tem que ser Tem que ser muito boa Para que você tenha um produto final Excelente, né? Não adianta querer economizar Para depois acabar Perdendo, né? Então trabalhamos sempre com Carnes nobres De qualidade De marcas, né? E enfim Toda a nossa matéria-prima Ela é de ótima qualidade Isso aí nós Nós garantimos E não esquecendo Um belíssimo Bifê de saladas E pratos quentes Meu Cada dia É uma salada Diferente aqui, Daniel? É, a gente tenta Variar bastante, né? Cardápio Salada Churrasco Já foi falado, né? Tenta variar sempre Alguma coisinha a mais Sempre incrementar Alguma coisa a mais Gente, aqui sempre tem Uma novidade para você Se você vai dar uma passeada Aqui no Davó Fazer umas compras Vem para cá Meu, você é muito bem atendido Muito bem recebido E a comida É de primeira qualidade Daniel Agora, me fala um pouquinho E essa é a história Da batatinha suspiro Ah, isso aí é Isso aí foi uma descoberta aí Parecia um fornecedor E a batatinha está fazendo Um maior sucesso Batatinha suspiro É um É um carro-chefe também Do prato de Pratos quentes, né? Gente A batatinha suspiro De uma vez eu vim aqui Eu vim aqui em loja Quase estou sempre aqui É uma delícia É feito com carinho É feito com amor E também A equipe da cozinha Também é fantástica Está sempre no dia a dia Com você correndo, né? Sempre preparando As coisas novas, né? Pode parar, né? Sempre inventando Outros pratos Batata A gente vai Incrementando, né? E a Dolores? A Dolores é a nossa Chefe de cozinha aí Chefe de cozinha Está aí com a gente Quatro anos já Excelente funcionária E aí? Rola algum estresse Aqui ou não? E a gente é Dolores É inevitável, né? Acho que a convivência No dia a dia Por mais que Você se dê bem Enfim Sempre acaba Às vezes dá algum estresse, né? Mas assim Nada Nada que comprometa O nosso relacionamento, né? Acaba deixando de lado É assim É fácil de lidar De resolver, né? Não é? Gente, não esquecendo Vamos falar um pouco Do churrasqueiro E acabou virando Nosso amigo Calma Daqui a pouquinho A gente volta Com mais TV Boca Para vocês Não saia daí E aí E aí